E aí? Qual é o teu nome? Eu sou Carlos Augusto, Cooper de Miranda Você também é da confraria dos Anormais? Passivo também Há quantos anos? Ah, tem mais de 20 anos aí, uns 15 pra 20 anos Qual é a importância dessa confraria pra vocês? Ah, isso aqui é uma beleza, é uma confraternização, é um meio de vida, você tá entendendo? Então, aqui a gente consegue colocar todo mundo junto, não existe diferença aqui Qual é a tua profissão? Eu sou aposentado, ex-bancário Seu primo, contador? É, eu sou da família Alvo Moreira de Miranda, tradicional de Macaê, ele é meu primo, filho do meu tio E você em quantos anos? Eu tô com 68 anos Que é a mesma idade minha? 68, bem vivido, graças a Deus Nascido e criado em Macaê, filho de ferroviário Como é que era a vida aqui na tua infância, adolescência? A gente era solto Solto, só campo de futebol Tinha campo em todos os bairros E a gente vivia solto Macaê foi pra fome, o estado do Rio? Também, também Você participava do futebol daqui? Eu participava, gostava Jogava muito, era pelada A gente gostava As crianças, tudo A gente gostava muito de jogar futebol A vida da gente aqui era assim Praia, futebol Era o principal O que mudou Macaê com a chegada do petróleo, da Petrobras e das outras empresas? Foi interessante pra Macaê Cresceu muito Macaê na época não tava preparado pra isso, né? Mas evoluiu a cidade, né? A cidade cresceu Eu começo, a escola, a mulher, com a medicina, a escola E a tua vida mudou muito? Depois que a Petrobras chegou Mudou, né? Porque a gente passou a ter mais oportunidade, né? Mais oferta na cidade, né? Cresceu muito Eu quero saber de onde você é Sim, agora pronto Porque você me entrevistou, mas não disse de onde você é Eu sou gaúcho De Pelota Trabalho em que? Sou jornalista Aonde você trabalha? Eu agora tô fazendo trabalho na prefeitura De Macaé? De Macaé Como é seu nome? Raul Silvestre Raul Silvestre E eu tô gravando os depoimentos pra um projeto Memória.doc Pessoas maravilhosas de Macaé como eu Exatamente Aquele ali é meu neto Eu sou amiga de Wanderlei Zin Você conhece ele Como é que ele tá? Você tem visto ele? Tenho, tá bem